Salve, salve, Stalkers! Bem-vindos ao canal e hoje vamos falar das 4 armas e dos novos recursos que chegarão na atualização 0.54 do jogo Will 2 Live. Em breve, eu vou fazer uma série ensinando como fazer as missões, qual classe escolher para o seu estilo de jogo, trazer dicas, curiosidade e muitas outras coisas. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Nessa última semana, a empresa postou algumas fotos com legendas, explicando um pouco das armas que irão chegar, juntamente com outros recursos e mudanças. Lembrando que essas armas são para quem tem level máximo, ou seja, quem tem level 35. A primeira arma postada foi a VEPR-12, uma escopeta para a classe minerador. Essa 12 usará um tambor com capacidade de 20 munições e um suporte que ajudará nos disparos automáticos, permitindo um poder de fogo denso em batalhas a curta distância. A segunda arma postada foi a WSC-PDW, uma submetradora para a classe engenheiro. Essa é uma versão modificada da KAK-PDW. Essa arma usará a munição 556-45, em vez da 6-53. Ela tem suas dimensões próximas às metradoras. A terceira arma postada foi a L96-A1, um rifle de precisão para a classe caçador. Essa arma usa bala Lapua Magno .338. Seu carregador suporta 5 munições. Ele tem freu de boca e também chegará uma nova luneta com zoom X16, chamada de PO-3. A quarta arma postada foi a MSR-10, um rifle de assalto para a classe mercenário. A arma MSR-10 é um rifle de assalto automático e semi-automático, com calibre .308 Win. Ela foi desenvolvida com base na AR-10 e tem seu cartucho com 20 munições. Ela tem uma boa eficiência e precisão. Sobre acessórios e outras coisas, a partir da postagem desse vídeo não foram divulgadas. Sobre algumas mudanças. Eles também vão permitir que você possa usar armas de outras classes. Porém, ao usar armas de outra classe, você terá penalidade. O dano, precisão e acerto crítico será reduzido. Exemplo, um minerador tem afinidade com escopetas e tem skills que dão mais danos para elas. O caçador usa rifle de precisão e tem skills que dão mais dano usando elas. Agora, qualquer classe pode usar qualquer arma. Também terá mudanças no sistema de habilidades do personagem. Eles estão trabalhando na revisão do sistema de árvores de talento das classes, aumentando a eficiência do uso de armas de classe. E esse foi o vídeo, pessoal. Caso queira indicar algum tema para abordar aqui, comenta aí. E caso também queira ajudar o canal financeiramente, links na descrição. Valeu! Também queria agradecer a ajuda do Caio e do Carlos, do Fallen, por ter me ajudado no roteiro. Obrigado, pessoal. Eles são do clã Stalk Brasil, do jogo Wii U2 Live. É o maior clã brasileiro do servidor USA 3. Caso alguém queira entrar, só cola lá. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti